Olha o Flamengo se preparando pra entrar em campo aí. E um detalhe do marketing do Flamengo. O Flamengo comemora hoje o título mundial, a estrelinha na camisa. E aí tem uma relação direta com o patrocinador do Flamengo. A estrelinha tá piscando. A do Ronaldinho parece que não tá não. Mas muitas estão piscando. A do Ronaldinho não é impressionante isso. Não tinha impressão de que ele tá piscando. Olha aí, a do Léo Moura tá piscando. Júnior César, Alex. Mas a do Ronaldinho não tava não. Vem aí o Flamengo pro campo. O Flamengo no gramado. A torcida faz a sua festa no Engenhão. Jogo importantíssimo na rodada. Veja aí, a estrelinha piscando. Acesa a estrela do Flamengo. Ronaldinho em campo. O Flamengo tá com uma creche. Mais ideias, tenho certeza. Muitas crianças com o Ronaldinho. O Jael. Ronaldinho Gaúcho na tabela com o David pro Thiago Neves. Léo Moura passava livre na direita. O Ronaldinho viu beleza de bola. Léo Moura pro meio. David defendeu o Wilson. Defesaça do goleiro do Figueirense. Num grande ataque do Flamengo. Veja aí a finalização. David cara a cara. Defesaça do Wilson. Vai cair agora. Caiu o Júlio César no gramado. Caiu o Júlio caído, sentindo dores. No momento importante da campanha do Figueirense. Dá toda a pinta de contusão muscular do Júlio César. É um desfalto de peso. Sai no momento. Primeiro que é um dos melhores jogadores dessa campanha do Figueirense no segundo turno. E sai no momento do jogo. Dez minutos de primeiro tempo. Em que o jogo está absolutamente equilibrado. O Flamengo tentando botar um pouco mais de pressão. Mas o Figueirense sabendo suportá-la bem. E sempre organizado na sua saída de contra-ataque. E é óbvio que não estava nos planos do técnico Jorginho. Mas tinha na equipe com dez minutos. Está vendo inclusive quem trazia a foto dos filhos. Sobre a camisa. Sobre a camisa. E agora sai para a entrada do Aloysio. Que já está à beira do campo. E sai Aloysio. E PC desolado. Muito chateado. Ele é o artilheiro do Figueirense. No Brasileiro. Com onze gols. Foi revelado pelo Fluminense. E chamado pelo Parreira. Em 1999. Então o Júnior participou da campanha do Fluminense. Campeão Brasileiro da SLC. Sai chorando o Júlio César. Está aí todo o desespero. A tristeza do Júlio. Na reta final do campeonato. Aí a imagem do Júlio César chorando no banco. Jogador de 31 anos. Experiente. Rodado. Jogou no futebol russo. Aqui vem Flamengo. Thiago Neves. Ajeitou. Para bater para o gol. Bateu para o gol. Defendeu o Wilson. Wilson defende. Faz a sua segunda defesa difícil no jogo. É escanteio para o Flamengo. Veja aí o chute do Thiago Neves. A bola quicou na frente do Wilson. Galeria para o cantinho. O Flamengo responde com o Thiago Neves. Ronaldinho impedido. Ronaldinho ficaria cara a cara com o Wilson. Ronaldinho disse que não estava impedido. Vamos ver a repetição com muita atenção daqui a pouco. Saiu do campo do Flamengo. Ronaldinho acertou em dois gestos. Quando disse que não foi pênalti, quando disse que não estava impedido. O erro grave do assistente. Saiu do campo do Flamengo. Portanto, não havia impedimento. Lá vem o Figueirense com o Bruno. Passou pelo Júnior César. Bonito lance. Meia lua. Linda jogada. Bruno chega em linha de fundo. Consegue o cruzamento. Desviou. Passou na pequena área. Elias para trás. Aloysio não finalizou. O chute. Túlio. O Figueirense consegue um grande ataque. A reação do Túlio diz tudo. Ele levou as mãos à cabeça. Veja aí o lance para você curtir de novo. Olha o que o Bruno fez. Passou pelo Júnior César. Encara a marcação. Meia lua no David Brás. Ganha a jogada do Ayrton. A bola desvia. O Paulo Vítor olha. Ela passa. O Elias dá sequência ao lance. Levantou a cabeça. Tocou no meio. Túlio bateu para o gol. Bola tinha endereço certo. Renato Abreu. Cruzamento para a pequena área. Tentativa de cabeça. E é escanteio para o Flamengo. Chegou com tudo ali na segunda trave o David. O Flamengo teve 12 vitórias, 10 empates e 5 derrotas nesses jogos. Categoria do Ronaldinho. O torcedor gostou. O Tinho toca na frente. Veja o contra-ataque. É muito perigoso. Lá vem o Figueirense. O Wellington Nem pediu o chute por baixo. Para fora. Bateu para fora o Elias. O Wellington Nem se deslocou. O Elias optou pelo chute. Veja mais uma vez. A bomba do Elias. Passou perto. Por outro ângulo o contra-ataque. Veja o Wellington Nem entrando na grande área. Estava pedindo aqui pela esquerda. O Elias não fez o passe. Não está ali, Luiz. Da maneira que o Elias viu. Chega para bater, né Paulo? Ele vai bater. Não tem jeito. Jônatas. Ótima bola. Ótima bola na direção do Aloysio. Lá vem Aloysio. Toca para o Wellington Nem. Condição legal. Saiu. Pênalti. Paulo Vitor derrubando o Wellington Nem. Pênalti de Paulo Vitor em Wellington Nem. Pênalti a favor do Figueirense. No contra-ataque que o Figueirense queria. O Wellington Nem tinha condição legal. Saiu do gol o Paulo Vitor. O Wellington chegou antes. Jogadaça do Jônatas. Grande. Pass para o Aloysio. Perfeito o Wellington Nem. Na velocidade. E o pênalti do Paulo Vitor. Paulo César Vasconcelos. O passe do Jônatas é espetacular. A jogada é muito bonita. Porque é uma jogada de poucos toques. E de extrema objetividade. O Figueirense sempre fez isso. Essa é uma das características do Figueirense. É eficiência no momento em que sai para o contra-ataque. Aconteceu agora, mais uma vez. E a cobrança é do Aloysio. O Figueirense pode sair na frente. Figueirense vem de seis vitórias seguidas. Paulo Vitor no meio do gol. Aloysio batendo o pênalti para o Figueirense. Tem laser verde. Olha aquele laser mala. Lá vem Aloysio. Partiu para a cobrança. Pênalti para o Figueirense. Aloysio bateu. Defendeu o Paulo Vitor. Defendeu o Paulo Vitor. Jorginho não acredita. Aloysio coça a cabeça. Paulo Vitor pegou. Ainda o Wellington Ney. Voltou o lance. Elias com espaço para o chute. Bateu colocado. Bateu bonito. Paulo Vitor olhou. Veio atrás da bola no chute do Elias. Veja mais uma vez. Você repara, Luiz, que a finalização do Elias estava livre. A marcação do Flamengo está completamente perdida. Sempre tem alguém do Figueirense livre para jogar. Ouça a torcida do Flamengo. Termina o jogo no momento de protesto do torcedor do Flamengo.